Eu vou fazer ao vivo, mas tenho que ter certeza que está gravando, porque se eu começar a fazer os negócios e não grava, talvez não acredite em mim. E a culpa não vai ser da câmera, né? E aí, toda a data no PF4 vai ser deletada, pode ser? Melhor do que ela. Caraca! Se tiver algum jogo lá que você gostava, já era. Eu gostava de vários jogos lá. Então você rodou, playboy. Melhor do que ela? Sei mais, sei mais. Tchau.